Fala Clara, hoje iremos falar sobre o capítulo 204 de Black Clover. Bom, o capítulo inicia com a Nero se lembrando de 500 anos atrás. Durante essa época, mesmo ela sendo nobre, era vista como serva por causa de sua magia de selamento, que abre e fecha as coisas. Então vemos o primeiro rei mago jovem, chamando a Nero, pelo seu verdadeiro nome que é Sekri. Ele se impressiona ao saber da magia da Nero e deseja trabalhar com ela. Nero então revela que pode adicionar magias aos objetos e junto com o rei mago criam ferramentas mágicas. Nero então vira amigo do rei mago e descobre que ele e a Tetya ficaram amigos dos elfos. Nero explica que a ferramenta mágica que ela e o rei criaram armazena a magia e a distribui. Já as pedras mágicas dos elfos aumentam o poder mágico e se conectam ao outro mundo. Aí vemos o rei mago avisando sua irmã que chegará atrasada ao casamento dela. Então o rei mago é preso pelo seu próprio pai no palácio e percebe uma magia sombria o controlando. O rei mago percebe que essa é a existência de outro mundo, assim como nos livros em que leu. Capirota então revela seu plano de massacre ao rei mago, mas Nero chega a tempo com sua magia de estrelamento salvando seu amigo. Ambos então vão voando até o casamento, mas chegam tarde e vêm todos mortos, exceto Lich que estava com sua esposa Tetya morta em seus braços. O grimoiro de Lich é tomado pelo desespero e vira a grimoiro de cinco folhas. Lich fica feliz em saber que seu amigo Lumiere, que é o primeiro rei mago, não é traidor. Mas Lich acaba sendo dominado pela escuridão e vira aquele demônio que aparece em todo o começo do episódio de Black Clover. Ele então pede para o rei mago Lumiere unir todos os povos e clãs e que ele o mate acabando assim o capítulo. Enfim, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, fui Anas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho